Aqui, essa é uma família muito boa. Todos batam palmas para ele, por favor. Nessa era de Kali, são poucas as pessoas que fazem Namas Sankirtan. 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 Todos os relacionamentos que a gente vê aqui são egoístas. Mas se alguém se associa com um devoto, a vida dessa pessoa é bem sucedida. Dá para ouvir? Caribe, dá para ouvir? Sem Sada Sangha, ninguém pode se libertar desse mundo material. As pessoas estão indo para cá e para lá. Por que? Elas estão indo para todas as partes. As pessoas estão indo para locais para dançar. O que elas vão conseguir com isso? Mas se você for até Deus, Deus vai destruir todo o resultado dos seus pecados. Mesmo se você adorar Deus, para Ele satisfazer os seus desejos, de qualquer maneira que você venha, Deus te dá tudo. Por que as pessoas não estão indo até Deus? Só tem uma razão. Elas não estão recebendo a misericórdia. Aqueles que se receberam a misericórdia, eles estão indo até Deus. Aqueles que não, não estão indo até Deus. E é por isso que a gente precisa de Ramachandra. A gente precisa da misericórdia de Ramachandra. Isso acontece quando você tem muita sucrite de várias e várias vidas. Então, ele aqui da família, sim, veja o Prabhu. Ele poderia ter vindo para qualquer outro lugar, mas Deus deu misericórdia, um banho de misericórdia nele. Por isso que ele está organizando um programa. A gente está fazendo o Kirtan aqui. Ele convidou o Shanta Mahatma. As pessoas estão dando dinheiro em qualquer lugar. Sim. Um dos nomes de Lakshmi é Chanchala, quer dizer que ela é instável. Ela não fica num lugar só. Hoje está no seu bolso, amanhã vai estar no bolso de outra pessoa. O seu bolso vai ficar vazio no dia seguinte. Não é verdade? Mas veja, se você fizer o Balian do Senhor, aí a sua vida vai ser bem decidida. Apele quer dizer que, certamente, se você bater a água você consegue gui? Não. Mas o Tulsidhar está dizendo, se alguém falar que se você bater a água você vai conseguir gui, manteiga clarificada. O Tulsidhar está falando, a Sambava, é impossível. Mas tudo bem, se alguém falar, olha, eu consegui extrair o gui por bater a água, é impossível. Tudo bem, pode ser que o impossível se torne impossível, eu acredito. E depois disso ele diz, alguém fala, eu vou moer a areia e aí disso eu vou conseguir, olha. As pessoas falam, peraí, isso é verdade ou não? Digamente as pessoas se chamavam a fazer o gui fresco não precisavam comprar óleo. Antes as pessoas Elas Plantavam o que elas comiam Elas tinham uma vaca, tinham leite Mas hoje em dia não é assim O Gurote está dizendo assim Se você O Gurote está dizendo Se você pegar a areia E dela Despremer ela, você vai conseguir Olha, tudo bem, isso é impossível Mas eu vou Eu vou aceitar Mas se alguém falar assim Eu não fiz Bhagavad Bhajana, não cantei os santos nomes E alcancei Deus Não, não, isso eu não posso acreditar nunca As outras coisas eu posso acreditar Mas nisso não É por isso que Tulus Siddhasanurama Charitmanas Ele deu muitos exemplos Uma mulher que não pode dar Filhos Não pode ter filhos E aí você vai falar pra ela Vai falar assim que o filho dela morreu Isso é impossível Se ela não pode ter filho Como que o filho dela morreu Quero que você fale Que seja impossível Bom, coisas impossíveis Eu vou aceitar Mas eu nunca vou aceitar Que alguém não fez Bhagavad Bhajana E alcançou o Senhor Isso não é possível Em nenhuma situação Isso quer dizer o que? Que a gente tem que fazer O Bhagavad Bhajana Tem que praticar o Bhagavad Bhajana Não precisa explicar isso Isso está manifestado de maneira muito bela No Ramacharitmanas Por Tulus Siddhas A gente só consegue Com felicidade Se a gente se render Aos pés de lotos de Ramachandra Está escrito nessa esloka Especialmente nessa Kaliuga Ninguém pode cruzar esse oceano Do mundo material Até mesmo se alguém Tiver o conhecimento De Brahma ou Shiva Todas as escrituras Estão dizendo Até mesmo a deidade Que preside o conhecimento A deidade do conhecimento Ela se manifesta na garganta Mas se você não Praticar Bhajana Tudo o que você faz É inútil Se você não se abriga Nos pés de lotos de Guru Então você não vai ficar livre Desse oceano Da existência material É por isso que Esse verso diz Que ninguém pode cruzar Esse oceano Da existência material Sem a misericórdia de Guru Mesmo se essa pessoa Tiver o conhecimento De Brahma Mas então Onde você pode encontrar Guru Toda parte tem Guru Não é? Todos os locais Você encontra Guru Não é? Não, não, não Você tem que analisar Tem um provérbio Hinde que diz Sempre tem que ver Analisar o Guru Da mesma maneira Que você tem que Filtrar a água Antes de beber Então se você toma Abrigo de um Guru Que não faz Bhajana Come alho, cebola Então qual o significado disso? Então Para você beber uma água Primeiro você tem que Filtrar ela Deus não te deu olhos Simplesmente a água Vem e você sai bebendo Não, não Cheque o copo Se tem alguma formiga Um mosco Alguma coisa dentro do copo Se o copo está limpo ou não Você tem que checar Da mesma maneira Nós devemos abrigar Nos abrigar Nos pés de los De um Guru Fiddha Diga Eu vou contar Shilabhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Costumava dizer No Chitana de Aritamrita Isso é explicado Se uma pessoa encontra o Guru E não toma iniciação Na próxima vida Ela nasce como um animal Ela abandona o corpo Depois da morte Qual forma de vida Que essa pessoa vai ter De um animal Vou contar uma história Sobre esse assunto Certa vez Naradarishi Estava Vagando E ele entrou dentro De uma casa Marido e mulher Estavam dentro dessa casa Na cultura indiana É assim Quando um santo chega Todos querem servi-lo A esposa Cozinhou pra ele Cozinha pra Naradarishi Ela arranjou Comida Naradaji Ele pegou Comeu alguma coisa E assim Vomitou Vomitou O que aconteceu? Você tem Dikshya Mantras? Não Então se você não toma Dikshya Mantras Como você pode Alimentar um santo? É por isso que ele Estava vomitando Escute com cuidado Nas escrituras está É escrito Aqueles que não tomam Dikshya Que não são iniciados Se você comer algo Feito por eles Isso não é uma coisa boa Está escrito isso Nas escrituras Não fique ofendido Se você come algo Que é feito Por um materialista Isso vai contaminar Sua mente E você não vai poder Se lembrar do Senhor Então aí Eles perguntaram Para Naradarishi O que fazer? Você não tomou Iniciação E me alimentou É por isso que eu vomitei Então aquela mulher Ficou chateada Bem chateada Tá bom Então aceite o mantra agora Quem avança mais em Bhakti As mulheres Elas desenvolvem mais rápido Se você comparar Os homens e as mulheres As mulheres desenvolvem Bhakti Mais rápido O Mahabagavata já falou isso O Gassadeva falou isso Ele mesmo fez essa pergunta Então na Kaliyuga Então na Kaliyuga As mulheres desenvolvem Bhakti De maneira muito rápida E os homens Um pouco mais devagar Onde quer que esteja acontecendo Onde quer que esteja acontecendo Harikata Onde quer que esteja acontecendo Harikata Você pode ver que Tem sempre mais mulheres Do que homens Aqui É a primeira vez Que eu estou vendo Primeira vez Que eu estou vendo Mais homens Do que mulher Todos os devatas Estão sentados aqui Os devatas Sentaram aqui Não é? Mas está escrito Desculpa Está mencionado Nas escrituras Então a esposa Falou Ok Naradrish Me dê Me dê Dikshamantras Por favor Escute com cuidado Por que Deus está dizendo Escute com cuidado O Katar Então Ela falou para o marido Você também tem que tomar Iniciação Ele falou Ah não tenho tempo Eu tenho que trabalhar Eu tenho que fazer isso Aquilo Tenho Reuniões Várias coisas A esposa Tomou iniciação Mas o marido Não Então A roda do tempo É assim Ela passa Os dois Depois de algum tempo Os dois abandonaram o corpo Os dois morreram A esposa No próximo nascimento Ela nasceu como uma princesa Essa princesa cresceu Então O casamento dela Estava sendo arranjado O rei arranjou Então Existe essa Cerimônia Onde a esposa Desculpa A princesa Ela escolhe Com quem ela vai casar Ela segura uma guirlanda E tem várias Se chama Soyambar Soyambar Sabá Quer dizer que vários Homens Príncipes Ali ficam sentados E ela escolhe Com quem ela vai se casar Quer dizer que você Ou a princesa Ela própria escolhe Quem vai ser o marido dela Então Ela estava ali segurando Uma guirlanda A noiva Antes de se casar Ela estava segurando A guirlanda E ela viu um elefante E ela deu a guirlanda Para o elefante Por que você ofereceu Essa guirlanda Para o elefante Se não é um elefante É o meu marido Da vida passada Eu recebi o mantra E meu marido Não recebeu o mantra E é por isso E agora ele nasceu Na forma de um animal Então nesse meio tempo Naradarishi veio E ele falou o mantra No ouvido do elefante Quando ele falou o mantra O elefante Abandonou o corpo Manifestou uma forma De semideus muito bela E os dois Alcançaram Vai com Tabagavaddam Por essa razão Esse corpo humano É muito, muito raro A gente tem que se abrigar Em guru E praticar Bajan Ninguém pode cruzar Esse oceano Desse mundo material Sem guru A gente tem que se encontrar Com o guru Se abrigar nele Cantar os santos nomes Então assim Nessa vida Você vai alcançar Toda a qualificação Se você não cometer Nenhuma ofensa Se você não cometer Ofensa Os pés de lotos De guru 100% de certeza É garantido As escrituras estão Dizendo e afirmando isso Depois da sua morte Você vai diretamente Você vai diretamente Para a morada Do senhor Então Se abrigue Nos pés de lotos De guru Você não precisa Fazer nada Nessa calioga Além disso Além de cantar Os santos nomes Então você não precisa Fazer nada Nessa calioga Além de cantar Os santos nomes O que mais você pode fazer Ô Maharaj Não tenho tempo Você é um santo Mahatma Você tem muito Você tem tempo Para tudo A gente é gregasta Tem que fazer Muitas coisas Agora é o momento De De Coletar Fazer coleta Nas plantações A gente tem que cuidar Dos nossos filhos Tá bom Então quando você acorda Cante duas voltas De De apamala E de noite Antes de dormir Mais duas voltas Não preciso fazer Mais nada Se você desenvolver Gosto por cantar Os santos nomes Aí você vai cantar Sem parar Primeiro eu falo Começa com duas Depois quatro Depois oito Dezesseis Mas se você alcançar Uchi Você não vai conseguir Abandonar o cantar Você vai cantar O tempo todo Porque os santos nomes São muito doces Todos os tipos de auspiciosidades Estão presentes Dentro dos santos nomes Se você cantar uma vez Toda auspiciosidade Vai vir pra você Qual o nome Que a Djamila deu Pro seu filho Narayana Na hora da morte Qual o nome Ele chamou O nome do filho dele Narayana Narayana Então esse som Chegou até Vaikumpa As glórias Dos santos nomes Não precisa fazer nada Além de cantar Os santos nomes Os santos nomes São diretamente o Senhor Então por cantar os santos nomes Você está se encontrando Diretamente com o Senhor Não existe diferença Entre os santos nomes E o próprio Senhor Veja Então havia um touro Ele empurrava uma Um moinho Ele girava o moinho Para poder moer Semente Então ele colocava Semente de mostarda O touro Estava preso ali Naquela roda Para girar o moinho E ele ficava Caminhando em círculos Vedado Vendado 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 E ele ficava Caminhando em círculos Hoje em dia Não é assim Hoje De maneira muito rápida As pessoas Produzem óleo Mas antigamente Era muito difícil Eles usavam Esse moinho Então esse era um óleo De mostarda Puro Então estou explicando Que o touro Estava ali Vendado E de manhã Até de noite Ele ficava ali Caminhando em círculos Ele ficava ali Andando em círculos Vendado Então ele ficava ali Caminhando em círculos Pensando Nossa Eu estou andando Para muito longe Caminhando Andando E andando E andando Mas Naradarish Falou para ele Ei Por que você não faz Bhagavad Bhajan Ele falou Naradarish Pô Não tenho tempo Eu não tenho tempo Naradarish Falou Tá bom Quando você vai Urinar O que você está fazendo Nesse momento Nesse momento Você canta São outros nomes Canta o nome de Rama Quando você for urinar Ou defecar Da próxima vez Você tem que falar Então para falar O nome de Krishna Você tem que mexer A língua A língua tem que bater No céu da boca E o nome de Rama Você não precisa A língua Não precisa tocar O céu da boca Por que? Porque Krishna Ele é tortuoso E Rama Ele é direto Aí o touro Falou Tá bom Um dia Ele foi para a floresta Hoje em dia As pessoas têm Hoje em dia As pessoas têm banheiro Dentro da casa Mas antigamente Era uma latrina Do lado de fora Da casa As pessoas acordavam De manhã A quatro da manhã Elas tinham que caminhar 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 Para longe E lá Elas faziam Suas necessidades Em direção A floresta Perto do rio Já tinha A caminhada A caminhada matinal Já era feita Já fazia As necessidades Pronto Tudo já Já tinha sido feito Eu lembro Que na minha infância Era assim Então o que o touro fez Ele foi Defecar E ele lembrou Das palavras De Naradrishi Então ele começou A cantar Enquanto ele estava Ali fazendo As necessidades Onde quer que Uma pessoa canta O nome de Rama Quem aparece Hanuman 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 Ele carrega Uma massa Na sua mão E com essa massa Ele destrói Todos os obstáculos Se você cantar O nome de Hanuman Todos os obstáculos E os fantasmas Vão embora Não é bom? Veja Então o touro Estava cantando Qual o nome? Rama, Rama, Rama Hanuman 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 Chegou Veja Ei, esse touro Como ele é um tolo Ele está aqui Enquanto defeca Cantando os nomes Do meu senhor O touro Pará aí, pará aí Correção Então Tinha um homem Um homem Então Correção A história do touro Já acabou Quem Quem Naradarish Falou pra cantar Os santos nomes Era um homem Que não tinha tempo Então ele falou Ah, quando você for No banheiro Você canta o nome de Rama Já que você não tem Nenhum tempo Durante o dia E aí ele estava ali Fazendo as necessidades Cantando os nomes de Rama E aí Hanuman Apareceu ali Naquele momento Ele está falando Bulo Todo Bulo 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 B B o goro era o nome da pessoa peço perdão, aqui teve um erro na tradução a pessoa que estava traduzindo estava falando que era um touro mas era uma pessoa o nome dela era goro, que também é o nome de uma vaca então enfim, a pessoa não tinha tempo não tinha tempo para cantar os santos nomes, na verdade ele pediu para ela então você canta os santos nomes quando estiver defecando, então ele começou a cantar os nomes de rama quando você canta o nome de rama, Hanuman aparece, Hanuman apareceu ali pensou que pessoa tola é essa que está cantando os nomes do meu senhor enquanto faz suas necessidades ele foi e chutou aquela pessoa depois disso ele foi até onde Ramachandra estava, chegando lá ele viu que Ramachandra estava passando mal Ramachandra falou para ele, ah eu estou sentindo muita dor, alguém me chutou e aí Hanuman falou para ele Prabhu, me diga, quem 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 te machucou ao favor Ramachandra me diga quem te machucou que eu vou matar essa pessoa agora eu vou puxar o cabelo dessa pessoa e vou arrastar essa pessoa me diga qual é o nome dessa pessoa e aí Ramachandra falou oh Hanuman, estou com muita dor nas costas, alguém me chutou com muita força por favor me diga, quem é esse aparado e ofensor quem então Ramachandra falou Hanuman, será que eu digo para você sim, por favor me diga o nome dele é Hanuman, aí ele falou, eu te chutei, como assim ele começou a chorar, como é possível que isso tenha acontecido, você é minha idade adorável, eu sou seu servo será que um servo, como um servo pode chutar o seu mestre como isso é possível e aí Ramachandra começou a explicar, me diga o significado desse esloka então não existe diferença entre os santos nomes e o próprio Hari então o que acontece se a pessoa estava cantando os santos nomes, onde eu estava? eu estava lá, eu estava lá, então não existe diferença, eu estava presente lá então Ramachandra disse, você chutou quem? e aí Hanuman realizou e disse, oh Prabhu, por favor me perdoe eu cometi uma ofensa dessa maneira Ramachandra, ele queria dar esse ensinamento para o mundo todo que não existe diferença entre os santos nomes e o Sri Hari Chaitanamah Prabhu ele também deu mais uma modificação, o que ele fez? não existe diferença entre os senhores e seus nomes e Nam Namakari Pahudani de Sarva Shaktis todas as potências dos senhores estão investidas nos seus santos nomes em Kaliuga as glórias dos santos nomes são superiores ao senhor então Deus, ele manifestou todo o seu poder dentro dos santos nomes por isso que os santos nomes são tão poderosos por isso todos devem cantar os santos nomes com fé firme, cante os santos nomes não, o Prabhu vai dar a misericórdia dele você quer o que? Dinheiro? ele vai te dar logo pela manhã cante os santos nomes então com fé cante os santos nomes todos os santos nomes vão ser realizados se você cantar os santos nomes algumas pessoas dizem eu canto os santos nomes, mas não vem dinheiro às vezes o que você faz? você canta você perde sua fé então se você dá um passo em direção ao senhor, ele dá dez passos na sua direção quando alguém dá um passo para trás Deus também dá vinte passos para trás às vezes Deus ele te testa os devotos testam o Bhagavan e Bhagavan também testam os devotos então com fé passa o Bhagavan o próprio Brahma Di disse esse verso que está tendo o Kampão se você tiver qualquer problema na sua vida você deve pensar que isso é a misericórdia do senhor todos lembram do senhor na tristeza mas ninguém lembra na felicidade se você lembrar na felicidade então por que vai haver tristeza? se você tiver qualquer problema a gente deve orar para o senhor com as mãos postas todos devem orar ao senhor mesmo um ateísta até um ateísta deve orar ao senhor dessa maneira mas ele ora só quando ele está com um problema ninguém ora para o senhor quando essa pessoa está feliz se você orar para o senhor na felicidade por que vai haver alguma tristeza? então para boa ele dá tudo ele é capaz de te dar o que você quiser o que os semideuses estão dando eles pegam de Deus e dão para você no Gita Bhagavan ele está dizendo que todos os semideuses tudo o que eles estão dando eles pegam do senhor e aí eles dão para os outros eles fizeram badianão não Deus deu tudo para eles então com fé vocês devem praticar badian agarrem os pés de lotos do senhor com fé tenha fé que Prabhu vai te dar tudo então por isso que nós devemos cantar o Santo Santo eu não vou tomar muito mais o tempo de vocês a gente tem que ir e aí 5 da tarde a gente tem que ir o Tanaharikata programa então eu só oro e peço para todos do fundo do meu coração que vocês façam badian todos os semideuses e semideuses o que eles estão fazendo? eles estão cantando os santos nomes todos os semideuses e semideuses são vaixnavas e vaixnavis as pessoas adoram o Shiva Ji o Shiva Ji adora quem? ele adora Deus então não existe nenhum vaixnava como o senhor Shiva então a gente respeita o Shiva Ji todos os semideuses semideuses e semideusas o Shiva Ji então Shiva Ji o Shiva Ji ou um bullyath o Shiva Ji jogando ele dá um pulo e canta o nome de senhor Ama E ele cruza o oceano inteiro O senhor teve que construir uma ponte Mas ele só por falar o nome do senhor Rama Conseguiu cruzar o oceano A gente nunca deve desrespeitar Nenhum semideus ou semideusa Esse é o ensinamento de Mahapurabu O próprio Deus Você deve respeitar todos os maias E praticar o bájian de quem? Bájian do senhor supremo Essa é a minha instrução Todos devem cantar os santos nomes E experimentar essa bem-aventurança De cantar os santos nomes Agora o Prabhupada vai fazer um kirtana E depois disso a gente vai ter arati E depois prachado